Música Você sabia que no ano passado, mais de 80 mil jovens deixaram a escola no Paraná? O abandono escolar é um problema muito sério, que traz consequências para toda a sociedade. Ao abandonar a escola, o jovem abre mão de construir um futuro melhor e reduz muito suas chances de conseguir um bom emprego. O abandono escolar destrói futuros. O governo do Paraná decidiu agir para mudar isso. Aliando tecnologia e estratégias pedagógicas direcionadas, nós criamos o programa Presente na Escola para acabar com o abandono escolar. O Presente na Escola vai fazer um controle diário de frequência de cada aluno da nossa rede, por escola e por turma. Tudo começa com o professor lançando a presença ou a falta dos alunos online no celular. Os pais e os responsáveis também podem ver em tempo real se seu filho foi ou não para a escola. Com essa informação, vamos identificar os alunos que abandonaram a sala de aula. E com a ajuda dos profissionais da educação, dos pais e dos responsáveis e da rede de proteção, nós vamos trazê-lo de volta para a escola. No Paraná, lugar de aluno é na escola. E com a ajuda da tecnologia, vamos trabalhar juntos para isso. Mano com o 제udo. Com o Where do I do I do I do I do I do I do I, do I 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 do I. Então vamos falar dos pierem.